Música Bem, os dirigentes da CUT, na condição de dirigente, eles têm a sua militância político, partidária, têm uma identidade com o PT e aqui estiveram hoje, primeiro, para hipotecar seu apoio à minha candidatura. Segundo, para dizer que além desse apoio político, eles vão participar diretamente junto às categorias que compõem aqui os trabalhadores do Estado, no sentido de levar essa campanha e também que vão contribuir com ideias, com propostas por intermédio de uma plataforma para a construção do nosso programa de governo e para a gestão posteriormente. Temos dúvida que a candidatura do senador Humberto Costa e do compeiro João Paulo na vice, não temos dúvida nenhuma que esse é o melhor projeto para o conjunto dos trabalhadores do Grande Recife e também que tem uma repercussão muito grande no Estado como um todo. Reafirmarmos o nosso compromisso e colocarmos a disposição para construir esse processo, essa candidatura, se colocando no conjunto de ideias e trazendo o conjunto das necessidades que os conjuntos dos trabalhadores têm feito esse debate. Vamos estar ajudando a construir o plano de governo, fazer uma agenda afirmativa, firme, nesse Estado como um todo e principalmente aqui no Recife, mobilizando o conjunto dos trabalhadores para que possamos estar nos engajando e construindo uma grande vitória que com certeza se dará nessa candidatura.